Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus, bom, mais um dia aí começando e a gente parou aqui em Boinópolis, tá? Então a gente, depois dos episódios aí do vídeo passado, já tava um pouco tarde pra gente chegar em Bocaiúvas, daqui pra Bocaiúvas é aproximadamente 100, 110 quilômetros e aí já tava tarde também, a gente já tinha rodado, rendido bem aí a viagem com mais de 1.200 quilômetros, então a gente parou aqui em Boinópolis, não conhecia, tá? É a cidade e o hotel aí, o hotel Cristalina, é um hotel muito bom, tá gente? Então é uma recepção maravilhosa, a gente vai deixar na descrição aí pra vocês, caso estejam passando por aqui, queiram ficar no hotel, você pode entrar duas horas da tarde e sair meio-dia do outro dia, é uma diária, tá? Então fica a seu critério, do lado tem lanchonete, churrascaria, serve almoço, os preços são bem acessíveis, vale a pena você passar aqui, dar uma conferida, tô rasgando seda não, tá gente? Então quem me acompanha aí nos outros vídeos, nos outros canais aí também, sabe que a gente só vai dar referência daquilo que é bom pra depois a gente não tá aí, né? Tomando reclamação, a gasolina aqui tá 4,69 o etanol, gasolina tá 5,9, então tá com preço bom, viu? Até isso aqui tá ótimo, do lado tem um posto de gasolina, então a gente agora vai seguir aqui ó, tá? São... são exatamente agora 3 e 35, nosso dia começa, tá? E já com esses farolzão aí, pra gente acordar, e aí está, olha só a estrada como está aqui, na 135, né? Então, tá muito boa a estrada, bem sinalizada, mas sempre em alerta, né? A gente teve um episódio, cara, ontem, né? E eu queria até relatar isso aqui pra vocês, oi! Adazinho! Queria até relatar isso aqui com vocês, né? Ontem a gente fez umas gravações aí, faixa adicional aqui, a gente acabou no último vídeo, a gente colocou que a gente tava abastecendo o veículo, né? E a gente encheu o tanque, quando a gente chegou em uma cidade... Chegamos em uma cidade... E a gente pediu só pra completar, imaginei que daria... Imaginei que daria aproximadamente... 20 reais, né? Essa imediação aí de valor. Rapaz, até hoje o rapaz tá botando combustível, eu não sei o que tava saindo da Alívio, disse que botou 20 litros de gasolina, rapaz, me chateei ontem aqui, então vamos observar, descer do carro, porque antes, quando eu abasteci, eu... Eu... A menina que tava colocando, eu ainda desci, conversei com ela lá, bota mais um pouco, falei, não, pode colocar, ela encheu, completou o tanque, eu rodei um pouquinho, não cheguei a rodar 60 quilômetros, né? Rodei bem pouco, e aí eu falei, ó, vou completar mais um pouco, porque daqui pra Bocaiu, vai ser um chãozinho, e aí eu não preciso mais abastecer, e de manhã saio, e aí pedi ao rapaz pra colocar, não desci do carro. Quando eu fui olhar pra bomba, 20 litros, aí foi pra 21 litros, e mais um pouquinho, uns quebrados, eu falei, aí conversei com ele, falei, rapaz, esse carro não pega esse tudo de gasolina, não, meu tanque aí é... meu tanque é 45 litros, eu acabei de encher, ele falou, fazer o quê? Falei, não, mas tem alguma coisa de errado, ele simplesmente disse que não tinham o que fazer, que era isso mesmo, e aí acabei pagando, né, 70 e poucos reais, quase 80, e isso é de viagem, né? A gente perde aqui, mas Deus nos dá ali, né, mas, é, aonde a gente tem chegado, graças a Deus, tem tido boas recepções, agora mesmo nesse hotel aí, cristalina, poxa, tratamento muito bom, a princípio, como eu não conheço, opa, como eu não conheço, eu fiquei assim um pouco, né, a gente fica receoso, porque a gente queria ir pra Bocaiu, as ruas, que a gente já conhece, né, quando a gente já conhece o lugar, a gente, mas, é... a gente recebeu aqui um atendimento, que faço questão de voltar, se vocês virem aqui, eles não vão se arrepender, não, a gente tá de Montes Claros aí, de 158 quilômetros, e aí a gente vai seguindo, né, a pista já tá um pouco movimentada, imaginei que não ia pegar movimento, mas já tá bem movimentada, a gente vai tentar aqui gravar alguns pontos aqui que muita gente pediu, certo? Mas a gente vai tá atualizando vocês aqui, a gente tá na 135, sempre que tem uma adicional assim, eu gosto de ir pela adicional, não vem caminhão, não vem nada, né, lá atrás, e aqui a gente vai seguindo pra mais uma viagem, gente, essa rodovia aqui é a 135, é... trazer mais um alerta pra vocês aí, tá? Então, muita atenção, principalmente entre... é... aqui Bocaiuvas, né, e mais pra trás aí, tem que ter um pouco de atenção aí, tá? Apesar de ser uma rodovia que tá pedagiada, tá... tá bem cuidada, bem tratada, a gente... precisa ter um alerta aí, uma atenção, olha só lá na frente, ó, dão pra vocês verem? Ó lá, ó, ó que ultrapassagem, ó lá, é, rapaz, ó lá, ó, tá vendo? Deram pra vocês verem aí, lá embaixo? Pois é, e parece que ela é uma curva, então... todo o cuidado é pouco. Tem um acostamento. Ó, óleo na pista aí, ó, uma poça, poça de óleo. Tem seus... seus perigos. e fez frio hoje aqui, viu, 11 graus. Olha só, gente, olha só, já pensou? A gente vem mesmo chutando, ó, tem que vir com atenção, olha aí, ó, os perigos, tá vendo o que eu falei pra vocês? Às vezes você olha a pista aí, toda tranquila, é esse alerta aí que eu queria tá mostrando pra vocês, relatando, a gente vem aí, alegre, conversando, batendo papo, não se atenta. Pouco cone, só tinha dois cones, e aí a gente não jogou um farol assim, ó. Então, muita atenção. É uma rodovia que existia uma necessidade de um cuidado, porque essa rodovia aqui, rapaz, era tenso, aqui, era uma rodovia que só a misericórdia, 135, não sei o que era pior, 251 ou A135. em Bocaiúvas também, galera, tem um hotel aí, bom, baratinho, tudo limpinho, higienizado, eu vou ver se eu consigo também deixar na descrição dele aqui, deixar os dois, com família, você que tá com família aí, também, tem um monte de caros, que o Bufimão recognize, hamstringio, que o Bufimão viaja, um pouco mais, um pouco mais. mais não, tudo menos menos. Então, goat own, a gente não mandou um motor, ou pelo Bufimão, eu vou ver se eu for, o Bufimão ou입, e aí, um pouco mais, um pouco mais, Três e quarenta e quatro Olha como tá movimentado Se todo mundo pensar com esse mesmo objetivo Vou adiantar porque tá mais tranquilo Sai todo mundo junto Motorzinho frio Ainda a pouco esquenta aí o motor A gente vai seguindo aqui Polvoado de barro Rapaz, a gente pensou em ir pra Bocaiúvas Aí ó Oitenta e nove quilômetros A gente achou que não é perto A gente segue logo, dorme lá Quem disse? Eu não Deu pra ir pra Bocaiúvas não Ah sim gente, olha só É Esse hotel aí Depois que você Dorme A primeira vez Que deixa sua ficha lá Faz tudo direitinho Quando vocês precisarem Voltar É Caso você esteja distante Pra não perder hotel Você sabe que aqui é uma região que Lota né Vocês podem ligar e reservar tá Ainda mais se falar que viu O nosso canal aí Aí o pessoal Dá uma Uma ajudada Porque realmente aqui É difícil Se você abrir aí O YouTube aí Você vai ver muita gente Comentando que tem que dormir no No carro Ou pega hotel caro E aí o pessoal Tem hotel mesmo Rapaz Que você passa uma noite Seiscentos reais Só pra tirar um cochilo mesmo Mas aí de última hora Na necessidade O que fazer Tem que pagar O quebrado O quebrado Também ó Agora parece Desentupir o motor Começou a esquentar É o pé O pé gelado Fazendo um frio Abaixou o grau Agora aqui ó 10 graus Mas eu Eu prefiro o frio Assim pra viajar Porque o frio Ele Te deixa atento Claro que a gente Tem que estar atento A todo tempo Mas o calor Dá uma Dá uma canseira Eu vou aqui Sempre reto Sempre reto Joaquim Felício Já já dá Dá o pôr do sol Porra não né Nascente do sol E é isso aí turma A gente vai seguindo aqui Maior atenção A noite sempre A noite sempre Apesar que Já é dia Mas Referente A escuridão É uma tensão Sempre Dobrada Ixi Olha Vocês viram aí na frente Alcançar Será que tá com sono? Aqui não dá pra passar Aqui tem uma curva Várias vezes tá querendo ver Quem tá vindo Mas tá Ixi Não tá desalinhado Não Aqui é curva Ele tá querendo ver Quem tá Aqui é curva Pronto Aí na adicionada Eu passo Com total segurança Pronto Seguimos nós Com a graça do Senhor Nos garante A vitória é certa Um forte abraço Continua aí com a gente Pra gente tá atualizando Vocês aí Beleza? Um forte abraço Que Deus abençoe E vamos nessa Um forte abraço Um forte abraço Obrigado.